Você tem muitas dores de cabeça? Conheça os quatro tipos da doença. Enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de cabeça intensa e pulsante, que pode ser acompanhada de náuseas, vômitos, tonturas e sensibilidade à luz solar. Dor de cabeça tensional. É uma dor de cabeça causada pela rigidez dos músculos do pescoço, costas ou couro cabeludo, que pode ser causada por uma má postura ou até mesmo estresse. Dor de cabeça por sinusite. É uma dor por uma inflamação dos seios nasais, que na maior parte das vezes causa dor de cabeça ou na face, que piora quando se baixa a cabeça ou a pessoa se deita. Cefaleia em salvas. É uma doença rara, mais forte que a enxaqueca, que atinge apenas um lado do rosto e o olho, e surge maior parte das vezes durante o sono. Remédios que podem reduzir a dor de cabeça incluem aspirina, paracetamol e ibuprofeno. Descansar em uma sala escura também pode ajudar. Consulte um médico imediatamente nos seguintes casos. Dor fora do normal. Início súbito e intenso. Confusão mental, fala arrastada, desmaios, dormência ou paralisia unilateral, dificuldade de enxergar. Febre superior a 39 graus Celsius. Náuseas ou vômitos. Se essa informação foi útil pra você compartilha e me segue.